salve salve loucos por games hoje é quinta-feira 26 de dezembro de 2019 e vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês e desta vez é um vídeo diferentão mano então é um bug bem estranho mesmo pra mostrar pra vocês como vocês entrar em qualquer casa no gangsta vegas porém não tem como a pessoa entrar nas casas aqui no jogo né mano aí eu vou mostrar pra vocês um bug que vocês entra mais é aquela sensação bem estranha mesmo quando você entrar na casa não é não tem utilidade nenhuma não é só pra matar a curiosidade mesmo tem muitos aí jogadores bem antigo do jogo aí muitos apaixonados pelo gangsta vegas e quer saber algum tipo de bug engraçado curioso do jogo né mano aí eu descobri esse bug aqui já vi alguém falando aí mano aí eu vou colocar no meu canal também aí pra só pra compartilhar mesmo aí pra vocês aí né mano nada a ver né velho se alguém já colocou nada a ver cada quem faz sua sua parte né cada quem faz sua parte não tem problema nenhum de cada quem colocar o mesmo conteúdo o importante é não copiar não pegar o mesmo conteúdo baixar o conteúdo que o outro colocou no youtube e é e repostar então o importante é que eu estou gravando meu próprio foda-se quem a quem falar qualquer coisa a fulano já fez esse vídeo problema nenhum tem milhares de vídeo do mesmo jeito no youtube então esse aí vou mostrar pra vocês aqui guardar de rola e mostrar como vocês entrar em qualquer casa no gangsta vegas e é nesse jogo não tem essa funcionalidade de você entrar dentro das casas porém as casas não tem porta então vamos lá então galera antes da gravação eu coloquei os carros aqui porque dá um trabalho depois eu sou um pouco ruim para dirigir e dá um trabalho danado para colocar os carros juntinho é o seguinte uma certeza é esse você encosta de junto a uma casa dois carros de uma casa para não deixar espaço para ele sair sair né mano porque se ele sair se tiver espaço para ele sair normalmente ele não vai sair de casa então você coloca dois carros bem coladinho um no outro aí você entra no carro que fica encostado na parede você caça uma brecha bem por aqui ó eu vou por esse lado aqui aí eu vou entrar nesse carro que amarelo que é o táxi que está colado na parede e esse outro carro está colado nele então eu não vou ter espaço de eu sair para fora porque o outro carro na outra porta então eu só vou sair só nessa porta do táxi que está do lado da casa então esse é o bug aí eu vou sair dentro de casa se liga agora eu aperto na porta olha aí sair dentro de casa tá vendo aí eu vou mostrar para vocês como é olha mano é estranho na casa fica invisível tá ligado olha pra aí ó tá vendo aí a armadura da casa a maçã da casa ó tá vendo pra você dizer quando estou dentro da casa olha a armação aí estou colocando a câmera fica todo invisível você tá vendo lá de fora tudinho então isso que tem dentro da casa aí para você ver que eu tô do lado aqui o lado oposto do carro que tá colado no outro que é o táxi para você ver que eu tô dentro de casa olha de novo ó olha os carros passando tudo lá na naquela manobrinha tá vendo e quando você tá dentro de casa mostra tudo invisível mas na real você aqui não é invisível aí sair normalmente aí você sai o carro tá rodando ali ó olha onde é a casa a casa tá de frente dessa curvinha aí que os carros tá fazendo a manobra aí vou tornar entrar de novo para vocês verem ó vou entrar no táxi amarelo eu entrei e agora vou tornar sair lá olha aí e de novo ó o bug de novo dentro da casa tá vendo olha lá a comieira da casa para você dizer que eu tô mentindo tá vendo esse é um bug bem estranho sem sentido mano não tem utilidade esse bug é só para matar a curiosidade mesmo porque tem muitos aí que são curioso olha lá de novo ó a estradinha aqui os carros estão tudo chegando aí fazendo a manobra e tá falando ó de frente que essa casa tá de frente os dois carros virado lá o táxi de frente para lá tá vendo ó eu vou sair e oi para sair sai normal tá vendo ó e agora para entrar não é então vai entrar de novo aqui ó eu vou sair normal de frente do do táxi olha aí ó eu tô dentro da casa aqui tá vendo tá que tá lá de frente frente tô dentro da casa olha aí ó mostrar a parede aqui ó no meio tudo meio da parede da amazon da linha para dentro aí aqui a parede aqui ó deixa eu ver aqui eu vou tirar um pouco aqui para ver se vai não vai não vai mano ó tá vendo ó olha que estranho velho tô atirando aqui não tá indo nada mano ó nada vou botar essa arma aqui para mim ver repara tô dentro de casa ó se liga que irrado mano isso aqui eu gostei melhor para isso ó nada agora vou colocar aqui um lança-foguete para vocês verem aqui o que vai acontecer mano tô dentro de casa com bug agora vou colocar o lança-foguete aqui para nós ver o que que acontece eu gostei 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 dessa ideia mas não tem utilidade nenhuma só curiosidade mesmo como eu falei eu vou aqui colocar eu vou colocar mano o lança-foguete só para ver para ver o que é que acontece se eu lançar um foguete naqueles carro que vem de frente da casa ali que eu tô dentro de casa e eles não tão me vendo mano você viu que eu atirei lá e nem ligaram mano vocês viram eu tô dentro de casa ó se liga eita desgraça sair dentro de casa me jogou do outro lado tá vendo deixa eu ver os carros se ficaram lá o chefe foi longe velho caralho mano até os carrinhos que eu coloquei deixa eu ver aqui cadê cadê os carrinhos acho que tava aqui explodiu foi tudo explodiu tudo então mano então galera esse foi o bug aí espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram aí deu lá que ative o sininho para não perder nenhum vídeo e galera quero que vocês me ajudem sempre dando like galera porque quando tem muito like o youtube vê que os inscritos estão gostando e ele vai sugerir os meus vídeos então se isso não acontecer sempre meus vídeos vai não vai ter muito acesso meu canal não vai ter muito acesso então eu preciso da ajuda de vocês ajuda de vocês é tudo para mim então é isso aí uma boa noite para vocês e tchau